Histórias, histórias em português. Português simples, português fácil, português. Hoje eu vou falar sobre essa história e você vai ouvir e você vai ver essa história. Vamos começar. A história de hoje é uma história original, mas também é uma história especial, porque a história de hoje foi escrita e foi ilustrada pela Clarissa. Quem é Clarissa? A Clarissa é a minha noiva, eu, Clarissa. E essa história não é um livro. Essa história não é um livro. Essa história é uma HQ. HQ em português significa história em quadrinhos. Isso significa que a história tem quadros e a história acontece nos quadros. Vamos começar com o quadro número 1. Vocês olham aqui? Eu olho aqui. No quadro número 1, nós temos uma casa. Uma casa. Mas é uma cabana feita de madeira. Madeira. Na cabana tem uma, duas, três janelas. Uma, duas, três janelas. Quatro. Quatro. Ou cinco, seis, sete. Tem janelas. Nessa cabana tem janelas. A cabana é feita de madeira. E a cabana tem dois andares. Primeiro andar. Segundo andar. E eu acho que embaixo tem um porão. Então são três andares? Ou dois andares com porão? Não sei. O porão fica embaixo. Primeiro andar. Segundo andar. Porão. Ao redor da casa. Ao redor dessa casa. Ao redor dessa casa. Tem árvores. E as árvores são muito altas. Não são baixas. São altas. Ao redor dessa casa tem neve. Neve no chão. Neve caindo. Então está nevando. E provavelmente está muito frio. Não está quente. Aqui onde eu estou está quente. Na minha casa está quente. Nessa casa está frio. Muito, muito frio. Dentro da casa tem uma luz acesa. A luz não está apagada. E a luz é uma luz amarela. Na parte de cima da casa tem uma chaminé. E nessa chaminé tem fumaça. Atrás dessa casa tem uma montanha. Lá atrás, lá atrás tem uma montanha com neve. E eu vou dar zoom aqui. Lá naquela janela. Eu acho. Eu acho que tem uma pessoa. Por quê? Espera aí, espera aí. Hold on, hold on. Antes de continuar. Eu só queria agradecer todos os meus suportadores maravilhosos Kofi. Muito obrigada por me viver o sonho de ser um pequeno, mas muito emocionado. Obrigado pelos chazinhos e obrigado pelos cafezinhos. Vocês são demais. Tchau, bom vídeo. Bye. Porque eu vejo uma sombra. Hum, será que tem uma pessoa? Talvez. Perguntas. Está frio na imagem? Sim. Está muito frio. Além disso, está nevando. Tem muitas árvores na imagem? Sim, tem muitas árvores na imagem. Elas são altas. A cabana é feita de metal? Não. A cabana é feita de madeira. As luzes na casa estão apagadas? Hum, hum. As luzes na casa estão acesas. Tem uma pessoa na janela? Talvez. Quadro número 2. No quadro número 2, tem uma menina. Essa menina tem cabelo curto. O cabelo dela não é longo. O cabelo dela é curto. E o cabelo dela é castanho. Castanho claro, não castanho escuro. Castanho claro. A menina está olhando pela janela. Ela está entediada. Se divertindo, entediada. Se divertindo, entediada. Ou ela está pensando. Quadro número 3. Nesse quadro, tem uma menina. A mesma menina do quadro 2. Ela está vestindo um moletom cinza escuro. Moletom cinza escuro. Não é cinza claro. É cinza escuro. E ela está vestindo calças pretas. Ela também está vestindo um par de meias. E as meias delas são amarelo e rosa. Eu também tenho meia amarela e rosa. A menina está olhando para o seu celular. A luz do celular está acesa. A menina está sentada. Ela não está de pé. Ela está sentada em uma cama, eu acho. Ou em um colchão. Cama. Colchão. Ela está sentada em um colchão vermelho. E atrás da menina tem duas almofadas. Uma almofada amarela e outra almofada azul. Na frente da menina tem uma almofada azul também. E na parede aqui, ao lado da menina, tem uma luz. E a luz está acesa. Como uma luz de decoração. Uma luz de Natal, talvez. E eu acho que a menina está em um quarto. Porque tem uma cama ou um colchão. Então, eu acho que a menina está em um quarto. E a menina está sozinha. Tem uma pessoa no quarto. Não tem duas. Não tem três. Tem uma pessoa. Uma menina. Perguntas. A menina está se divertindo? Não. Ela está entediada. Ela está usando meias azuis? Não. Ela está usando meias amarelas e rosa. Ela está sentada em uma almofada? Não. Ela está sentada na cama. As luzes na parede estão acesas? Sim. As luzes na parede estão acesas. Ela está sozinha? Sim. Não tem outras pessoas no quarto. Quadro número 4. No quadro número 4, a menina está olhando para o seu telefone. Ela está olhando para uma foto, uma fotografia. E nessa foto tem três pessoas. Eu acho que essas pessoas são amigas da menina. Mas eu não sei. No quadro número 4, na frente da menina, na parede, tem uma estante de livros. E tem muitos livros nessa estante. A estante é amarela. Em cima da estante tem um abajur. E esse abajur é vermelho. Acima da estante, acima do abajur, tem um espelho na parede. Mas no quadro número 4, tem outra pessoa. A menina não está sozinha no quarto. Ao lado da estante tem uma porta. E na porta tem uma mulher. A mulher tem cabelo preto e curto. Ela está vestindo um vestido vermelho. Ela está usando um cachecol ou um lenço creme. Ela está usando meia calça preta. E ela está usando pantufas. Ela não está usando um tênis ou um sapato. Ela está usando pantufas. A mulher está parada. Ela não está andando. Não tem movimento. Ela está parada na porta olhando para a menina. E a menina está olhando para uma foto no seu celular. Perguntas. A menina está lendo um livro? A menina não está lendo um livro. A menina está vendo fotos no celular. Tem um livro na estante? Tem muitos livros na estante. A estante de livros é amarela? Sim, a estante de livros é amarela. Tem uma mulher na porta? Sim, tem uma mulher na porta. E ela está olhando para a menina. A mulher tem cabelo longo? Não, a mulher tem cabelo curto. A mulher está usando sapatos? Não, a mulher está usando pantufas. E fim. Mas não é fim. Essa foi a parte número 1 da história original e especial criada por Clarissa, minha noiva. Na próxima parte, nós vamos falar sobre esse quadro. e você vai descrever Isso é blá blá blá. Essa é blá blá blá. Você vai descrever nos comentários ou no Discord. Tema de casa. Extra homework task for fun. Qual é o nome da menina? Qual é o nome da mulher? Qual é o nome do homem? E o que a menina está pensando nesse quadro? Você pode deixar comentários aqui no YouTube ou no Discord. Até a próxima. E aí E aí E aí